Fala galera do canal da Classificarros, olha o carro que está entrando agora em nossa loja, estou falando do Volkswagen Up 1.0 Take ano 2015 para você que está buscando um hatch popular, novo, muito bem conservado, está aqui uma ótima opção hoje eu vou estar mostrando todos os detalhes dele para vocês, para você que já está interessado e está querendo saber o preço corre lá no nosso site classificarros.com.br lá você vai estar vendo o preço, simulando o seu financiamento, vendo mais fotos e muito mais sem mais delongas então, vamos começar falando aqui da potência dele que a gente vai ter um ótimo motor econômico MPI 1.0 de 82 cavalos um câmbio manual de 5 velocidades detalhes aqui na parte do farol, detalhes aqui de toda a frente dele ele possui rodas de ferro com calotas no aro 13 toda a lateral aqui ele contém apenas duas portas, bem bacana a gente tem aqui a chave dele com o travamento das portas aqui na parte de todo o interior dele os bancos revestidos em tecido, toda a parte aqui da interna na porta, a gente vai ter o travamento das portas e os vidros elétricos não está entrando nele então, e dando partida o ícone está com 129 mil quilômetros rodados, a gente consegue ver aqui pelo computador de bordo muito bem, então já aqui na parte de dentro a gente vai ter aqui a parte do ar ligamento do pisca-alerta desembassador, aqui a gente vai ter o rádio dele que o som que é Pioneer com entrada USB e auxiliar tomada 12 volts, porta-copo câmbio manual de 5 velocidades freio de mão cinto de segurança aqui na parte traseira a gente vai ter aqui também a parte do quebra-sol porta-luvas aqui embaixo carro para você que está buscando aquele veículo para uso diário, bem econômico vamos estar passando agora para a parte traseira mostrando todos os detalhes aqui na esquerda do motorista a gente vai ter o ligamento dos faróis lembrando que acabei esquecendo de mostrar esse detalhe que esse veículo possui certificado de garantia e procedência aqui da Classe de Carros aprovado em cautelar com um ano de garantia e aqui na parte traseira a gente vai ter encosto de cabeça para os dois ocupantes isofix para fixação das cadeirinhas na parte do meio a gente vai ter apenas o cinto lombar e nas laterais cinto de três pontas com o porta-copos aqui na parte do meio e passando agora para a parte traseira deixa eu só voltar o banco aqui no lugar bom e aqui na parte traseira a gente vai ter um leve aerofólio com uma luz de freio uma leve elevação na verdade com a luz de freio desembaçador traseiro, limpador traseiro e um porta-malas aí que vai estar comportando mais de 285 litros aqui todo o espaço interno para vocês os bancos são rebatíveis possui também a fixação aqui para as cadeirinhas e na parte de dentro a gente vai ter o estepe do veículo e para você que está interessado e está buscando um carro nessa categoria bom, corre lá no nosso site classificarros.com.br lá você vai estar vendo o preço simulando o seu financiamento vendo mais fotos e muito mais caso você queira falar com a gente pelo nosso WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo ou lá em nosso site ou você pode ligar no telefone 19-3243-6665 agendando assim uma visita até a nossa loja aqui no Jorginho Guanabara na rua Carolina Florenci número 410 em Campinas bom, esta é a classificarros negociando veículos e fazendo amigos